Aí, o homem da calce bem aí, ó Show papai, bota quente Olha o homem que disseram lá aí Hoje tá bom o racho, hoje tá animado E eu quero o Mourão em peso amanhã O Mourão tá participando em peso lá amanhã, viu? Uma classificação A partir das duas e meia A partir das duas e meia tamo lá A torcida é a mais animada que tem na Itapoca do Mourão E aqui eu tô com o melhor de Itapoca, Caxe Esse é o fenômeno É show papai, vai começar o treino Bora Jordani É o segundo, tu vai entrar no segundo Ele é pro teu time, Jordani É, teu time é o segundo, Jordani Vai pro time do... É show papai, tamo junto e misturado Vai começar, vai começar, vai começar Vai começar, vai começar É show papai, tamo junto e misturado Jordani do Quilão tá vestindo a brusa Vai pro time do Confecções papai É show